Pim-pom! Bebê-tum! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tchurú-tchurú, tubarão, tchurú-tchurú, tubarão! Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, tchurú-tchurú, tubarão, tchurú-tchurú, tubarão, tchurú-tchurú, tubarão! Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, tchurú-tchurú, tubarão, tchurú-tchurú, tubarão! Bobó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Papai, papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe, mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Feliz, feliz, triste, triste, bravo, bravo Surpreso, surpreso! Se você está feliz, já pode rir! Se você está triste, vai chorar! Se está bravo, respire fundo! Se está surpreso, pode pular! Puxa a vida! Fome, fome! Assustado, envergonhado Com muito som Se tem fome, a barriga vai rontar Fome! Se tem medo, os olhos vai cobrir Se está envergonhado Se disfarce Se está com sono, pode bocejar Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir! Vou fugir! É melhor fugir! Vai! Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Olá, amigos do bebê tubarão Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá Três, quatro, isso aí Hora do treino do bebê tubarão Eu consigo! Nós conseguimos! Isso aí! Vamos ficar saudáveis e fortes Turudu tira Turudu tira Pra cima e bate aqui Bate aqui! Turudu tira Turudu tira Pra baixo e acabou Acabou! Bom trabalho, pessoal Continuem! Vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá Três, quatro, isso aí Hora do treino do bebê tubarão Eu consigo! Nós conseguimos! Isso aí! Vamos ficar saudáveis e fortes Turudu tira Turudu tira Vai pra direita e pula Pula! Turudu tira Turudu tira Vai pra esquerda Vai pra esquerda e pula Aí sim! Descansem! Bebam água! Mar colorido Mar colorido Yeah! Oh, 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 oh Onde está o vermelho? Vermelho 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 Siri vermelho Anemona vermelha Vermelho, vermelho E... Vermelha Estrela do mar Onde está o verde? Verde 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 Cavalo marinho verde Alga verde Verde, verde E... O verde Tartaro Onde está o azul? Azul 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 Peixe azul Baleia azul Azul, azul E... Meu papai tubarão Onde está o amarelo? Amarelo 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 Peixe amarelo Baleco amarelo Amarelo, amarelo E... A minha cor Marco Marco Lurido Oh, 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 oh Marco Lurido Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Este é o Hospital Bebê Tubarão Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem Ahn... Me pergunto, quem veio para o hospital hoje? Ahn... Ahn... São os amigos predadores Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda Pessoal, por favor, entrem no hospital Primeiro paciente Leão Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei Você está com uma ferida na cabeça Ai, oh, pulsa, pulsa, isso dói muito Eu vou fazer você melhorar rapidinho Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O que? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça Ahn... Você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida Vamos limpar seu rosto primeiro Certo, o seu rosto está limpinho Isso, que rosto bonitão Vamos dar uma olhada nas feridas Ahn... Onde está a lupa e a pomada? São essas? Que delícia Ahn... Não era uma lupa Era um lanche Ahn... Tem muitos germes Ai, 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 ai Você foi muito bem Está quase recuperado agora Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem Certo, você não vai sentir mais dor O leão Duru, du, 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 agora está Duru, du, 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 recuperado Duru, du, 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 tratamento finalizado Obrigado por cuidarem de mim Agora eu vou me divertir Fico feliz que você melhorou De agora em diante, não brigue com seus amigos Vocês precisam se dar bem Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava A sua cauda foi mortida por piranhas Ai, au, ai, au Está doendo muito Oh, parece estar doendo muito Nós vamos te ajudar a melhorar Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras Como vamos fazer isso? Ah, ai, está doendo muito Aguenta firme O enfermeiro vai cuidar de você logo Um Dois Três Pronto! Muito bem, amigos Retiramos todas as piranhas Vamos passar remédio na ferida Para tirarmos os germes Hã? Tem dois remédios que podemos usar Qual devemos escolher? Certo Vamos escolher o segundo tubo O que é isso? Por favor, cuide logo de mim Essa não Isso não era remédio Era tinta Desculpe Eu já vou passar o remédio Ai, au, 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 au Está ardendo, né? Logo vai passar Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa Uau! Amigos Graças a vocês O Jaguar melhorou Jaguar Juru-juru-juru Você está Juru-juru-juru Bem melhor Juru-juru-juru Tratamento finalizado! Minha cauda maravilhosa voltou Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado mesmo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé! Tenho uma farpa na sola do seu pé! Ai, au, ai, au! Está doendo muito! Deve estar doendo muito! Vamos cuidar agora de você! Temos que tirar a farpa primeiro! Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado! A farpa está bem profunda! Ai, só mais um pouquinho, amigos! Isso aí! Foi ótimo! Ai, dói muito! Ela foi retirada! Deve ter doido muito, mas você foi bem! Agora vamos passar um remédio! Nos livramos de todos os germes! Enfermeiro, você é incrível! Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho! Estamos quase terminando! Só precisamos colocar umas ataduras! O seu tratamento terminou! Você vai ficar bem! Que alívio! O urso está rindo de novo! Grande urso duro 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 duro, você está duro duro duro, sem dor duro duro, tratamento finalizado! Cuidado quando for andar na rua! Não esqueça de checar as ruas! Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes! Muito obrigado, doutor e enfermeiro! Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes! Vamos ajudá-los juntos na próxima! Tchau! Olá, esse é o Jornal Pinky Fong! A matéria de hoje é sobre o sofrimento de animais marinhos! Aqui é o bebê tubarão! Falando ao vivo do mar quente! Ah, oi bebê morça! Pode me dar uma entrevista? Olá, olá! Meu nome é Morça! Olá! E eu gosto muito de comer! Estou mal, estou mal! A febre me pegou! Eu não sei o que há de errado! É que o mar está muito quente! Vamos ajudar o bebê morça! Primeira coisa é reduzir! Nosso lixo, vamos reduzir! Segunda coisa é desligar! Nossas luzes vão desligar! Eu estou bem melhor! Obrigado! Olá, olá! Meu nome é Tartaruga! Olá! E eu nado muito bem! Oh! Onde estão? Onde estão? Os meus amigos? Eu não sei o que há de errado! É porque a temperatura do mar está muito quente! Todo mundo, vamos lá! Primeira coisa é reciclar! Não se esqueça! Vamos reciclar! Segunda coisa é andar mais a pé! Largue o carro! Ande mais a pé! Eba! Meus amigos voltaram! Obrigado, bebê tubarão! Olá, olá! Meu nome é Coral! Pareço um cebo colorido! Uau! Mas estou perdendo as minhas lindas cores! Eu não sei o que há de errado! Não se preocupe! Vamos te ajudar! Primeira coisa é plantar! Se dedique! Vamos plantar! Segunda coisa é água! Economize nossa água! Uau! Minhas cores estão faltando! Vamos lá ajudar! Você também pode! Sim! Nós podemos! Vamos! Reduz, apague, recicle! Ande, plante, não gaste água! Outra vez! Reduz, apague, recicle! Ande, plante, não gaste água! Vamos proteger o mar! É! Tubarão, dudurudu! Amarelo, dudurudu! Tubarão, dudurudu! Dudurudu, babá! Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão, era o seu nome Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nadadeira direita! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção, tubarões, comecem Nadadeira, direita, nadadeira, esquerda, cauda Jogue um tubarão, dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção, tubarões, comecem Nadadeira, direita, nadadeira, esquerda, cauda Uma giradinha Jogue um tubarão, dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Dispensados! Vamos fazer um piquenique! Tá tão claro, o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique! Vamos lá! Tá tão claro, o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique! Vamos lá! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do bebê tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família tubarão não está em casa Onde eles estão? Bebê tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o bebê tubarão deixou um recado pra Pinkfong Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde Venha nos achar Vamos procurar a família tubarão juntos Vamos achar o papai tubarão Você já viu um tubarão De calda azul Você já viu um tubarão De calda azul Ah, ali está ele! Não, eu sou um leão marinho Quer ouvir eu tocar violino? Será que é o papai tubarão? Oi, Pinkfong Você quer brincar comigo? Era um golfinho Vamos procurar o papai tubarão de novo Ah, acho que encontrei o papai tubarão Isso mesmo Sou eu O papai tubarão Papai tubarão Vamos procurar a mamãe tubarão Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Ah, Pinkfong! Seria melhor se você fosse um príncipe Opa! Desculpa, sereia Vamos procurar a mamãe tubarão de novo E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe tubarão Dududududududubarão Tem mais uma cauda rosa Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong! Era você, Estrela do Mar! Você não me enganou! Vamos procurar a vovó tubarão agora Você já viu um tubarão De calda laranja Você já viu um tubarão De calda laranja Existem dois tipos de cauda Uma é uma cauda dupla E a outra é uma cauda tripla Qual dessas é a cauda da vovó tubarão? Ah, a cauda da vovó tubarão é essa! Você me achou, Pinkfong! Muito bem! Vovó tubarão Dududududududubarão Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Agostinho! Agora vamos procurar o vovó tubarão Você já viu um tubarão De calda verde Você já viu um tubarão De calda verde Ah, ali está o vovó tubarão! Como você ousa me tocar Eu vou te envenenar! Minha nossa! A água-viva vai me envenenar! O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na-na-nada! Uau! Ainda bem que o vovó tubarão nos ajudou Obrigado, vovó tubarão Não foi nada Só fiz o que era certo Vovó tubarão Tubarão E agora temos que encontrar o bebê tubarão Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Você tá aí? Não tem ninguém aqui E que tal por aqui? Também não tem ninguém Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor Bebê tubarão, mamãe tubarão Vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão Muito bem, Pinfom! Agora vamos começar a festa! É um bebê tubarão, tubarão que mexe a calda É um bebê tubarão que bate a barbatana Bebê tubarão, mexe a calda Bebê tubarão, bate a barbatana Bebê tubarão, esmostre os dentes Bebê tubarão, isso é tudo É um bebê tubarão, tubarão que gira a calda Calda, ha, ha, tira, ha, ha É um bebê tubarão, mexe a barbatana Mexe, ha, ha, vira, ha, ha Bebê tubarão, mexe a calda Bebê tubarão, bate a barbatana Bate, bebê tubarão, esconda os dentes Dente, bebê tubarão, diga adeus Calda, ha, ha, mexe, ha, ha Gira, ha, ha, bate, ha, ha T-Rex, Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex, o melhor dos caçadores T-Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex, T-Rex, T-Rex E de tamanho imenso? T-Rex! T-Rex terrível dinossauro T-Rex! Ha 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 ha! Oh 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 O melhor dos caçadores Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Oi amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Me pergunto quem virá para o hospital hoje? Hã? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram Essa não, todos parecem muito doentes Devemos tratá-los rapidamente Então sigam-me pessoal Primeira paciente Mamãe Tubarão, entre por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente Au, quente! Au! Você se queimou com água quente Ai, au, ai, au Está doendo muito A barbatana está ficando mais inchada Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor Mamãe Tubarão está doendo muito Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Primeiro, vamos resfriá-la Colocando debaixo de água corrente Hã? Tem dois chuveirinhos Qual deles devemos usar? O primeiro O segundo Certo Vamos tentar com o segundo Hã? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa Isso me assustou Ah, era uma cobra repilante Desculpa, mamãe Tubarão Vou cuidar de você do jeito certo Ufa, que alívio A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar Agora vamos passar pomada na bolha Essa não Está doendo muito Aguenta firme Uau, a bolha diminuiu Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar Amigos, que cor vocês gostam? Laranja Certo Pronto Mamãe Tubarão, você foi corajosa Não vai doer mais Tratamento finalizado Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigada Estou feliz que você melhorou Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo Segundo paciente, Pinkfong Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Ai! Ai! Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde Está doendo muito Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore Aguenta aí, Pinkfong Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro Ai, isso arde Tudo limpo Ah, você se saiu muito bem Vamos passar um pouco de pomada Uhul! A ferida está quase curada Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado Duro, 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 tratamento finalizado! Obrigado, amigos Agora posso me divertir Estamos felizes que o Pinkfong está melhor Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff Meu nariz está escorrendo Que frio Acho que você está resfriado Treme, treme, frio, frio Amigos Vamos começar o tratamento Para que o papai tubarão se sinta melhor Vamos usar um termômetro Para ver a temperatura primeiro Essa não Você está com febre alta Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido Vamos nos livrar da meleca amarela agora? Monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou Enfermeiro, por favor, prepare a injeção Ah, espera! Acho que já me sinto melhor Não se preocupe, papai tubarão O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer É só uma picadinha Picadinha? Uau! Já acabou! Ah? Não doeu nem um pouquinho? Ah? Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão Duru-du-du-du-du-du-du Você está Duru-du-du-du-du-du Bem saudável Duru-du-du-du-du-du Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou Estou feliz que todos melhoraram Obrigado, doutor e enfermeiro Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê, tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Bebê, tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Pai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Oi, amigos Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o hospital Bebê Tubarão Acho que alguns amigos doentinhos chegaram Doutor, nos ajude, por favor Amigos, vamos começar o tratamento logo Primeira paciente Povó tubarão Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de concha Ai, minha barriga Sua barriga dói por ter comido muito Ai, 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 ai Minha barriga dói Não se preocupe, vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, estão prontos Vamos ajudar a vovó tubarão a se sentir melhor juntos Ah, minha barriga Aguenta firme, vovó tubarão Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Vamos dar uma olhada na barriga Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver O coração Está bem Essa não Ouça os sons de trovão na barriga Sem escolha Enfermeiro, prepare a injeção, por favor Injeção? Minha nossa! Não se preocupe, nem vai doer Vai ser rápido Um, dois, três Minha nossa! Me desculpe Não se preocupe Para terminar, vou te dar um remédio Enfermeiro, prepare o remédio em pó, por favor Vamos abrir o pacote Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der E só tomem a quantidade receitada Prometam! Agora, tome vovó tubarão De amargo A minha barriga está melhor Bovó tubarão A sua barriga Está melhor Tudo digerido Me sinto bem melhor Muito obrigada Estou aliviada Fico feliz Mastigue bem e coma devagar de agora em diante Agora, próximo paciente Onde está doendo? O que te traz aqui? Ai, ai, ai Minha garganta Dói Você está com alguns espinhos na garganta Ai, ai, ai Isso dói muito Vamos tirar os espinhos rapidamente Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças Estou pronto Vovô tubarão, diga a... por favor Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovô tubarão Achei um Devagar Peguei Tem mais um Um, dois, três Achei mais um Ufa! Removemos todos os espinhos Essa não, olhem Tem muitos machucados Vamos passar uma pomada Devagar Devagar E com cuidado Pronto! Uhul! Tratamento finalizado! Vovô tubarão Duru, du, duro Os espinhos Duru, du, duro Na garganta Duru, du, duro Foram removidos! Não está doendo mais Que bom que você veio para o hospital Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo Ho, 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 muito obrigado Terceiro paciente, tubarão martelo, entre por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Au, 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 eu bati a cabeça É uma concha! Você está com um inchaço na cabeça Ai, au, au, ai, au Está doendo muito Ah, meu rosto! Essa não! Shhh! Está tudo bem! Amigos, vamos nos livrar do inchaço do tubarão martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo Vou preparar a compressa pra você Hã? Tem duas compressas de gelo Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita Aqui Ai, está quente! Opa! É uma compressa quente Eu sinto muito Vou trocar por uma compressa de gelo Vai estar gelado Ah, que gelado! Aguenta firme aí! O inchaço está diminuindo Certo! Vamos colocar pomada agora Vamos passar muita pomada no cotonete E agora colocar a pomada no inchaço cuidadosamente Ai! Ai! Você foi muito corajoso! Vou colocar um curativo agora Amigos, que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem! Aqui Como se sente? Acho que já me sinto melhor Tubarão matelo Você está Bem melhor Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro Obrigado pelo tratamento em dolor Cheguem bem em casa, pessoal E fiquem saudáveis Muito obrigado! Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima Tudo bem? Tchau! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bundum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico pra eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong! Amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia! Não, tudo bem Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe Tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa! Obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos! Mas, mamãe Tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão Bem limpinho, duro, du, 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 lave as mãos Uau! Vamos procurar o papai Tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul É o papai Tubarão, não é? Eu não sou o papai Tubarão Eu sou a mamãe Baleia Azul Ah, desculpa, mamãe Baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos! Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, papai Tubarão Bem limpinho Durududuru, lave as mãos Uau! Por último, vamos procurar o bebê Tubarão Você já viu um tubarão? De cauda amarela Você já viu um tubarão? De cauda amarela Ah, é claro que o Brooklyn está aqui Quack, quack! Pinkfong! A minha barriga está doendo Ui, conversamos depois Quack, quack! Cadê o bebê Tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê Tubarão O bebê Tubarão tem dentes afiados Amigos, qual desses é o bebê Tubarão? Achamos o bebê Tubarão Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos Eu estou bem limpinho Vamos pra casa agora Você precisa lavar as mãos, bebê Tubarão Bem limpinho Juru-juru-juru, lave as mãos Uau! Mamãe Tubarão, papai Tubarão e bebê Tubarão Todos lavaram as mãos Uau! Que limpinhos! Pinkfong! Amigos, graças a vocês conseguimos sair do banheiro Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro Não se segure Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Pinkfong não parece muito bem O que foi, Pinkfong? Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Quero ouvir você Uau! 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 É a família D dos tubarões Bebê Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê Tubarão Mamãe Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe Tubarão Papai Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai Tubarão 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 Vovó Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó Tubarão 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 Vovó Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó Tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos No fundo do mar, no fundo do mar Profundo mar, no fundo do mar Você pode ver, tubarão sereia Venham aqui, venham aqui Fiquem comigo, sou tubarão sereia Venham aqui, venham aqui Brinquem com os meus amiguinhos Tubarão sereia, mal pode esperar Pode esperar, pra começar Pra começar A aventura Acima do mar Acima do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do mar Acima do mar Eu posso ver, estrelinhas Estrelinhas Turu, tutu Venham aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Turu, tutu Até mais Estrelinhas Estrelinhas Turu, tutu Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Subi